Fala a boca que o programa vai começar! Lá, 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 lá Atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo Lá, 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 lá Tudo de novo O céu está no ar Pense no programa Alternante Marromana Tudo do céu! Ai, 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 ai Só uma alegria no coração Eu tô ligado no programa do Música Olha aí, baby! Sai daí, desarrumado! Opa! O bruto! A vida é minha! Começando é fulera! A bagaceira já está no ar Pra você que quer ficar se abrindo Igual a pipoca pulando Se abrindo, achando o creche Já quer várias bagaquinhos Aqui no programa Participação de ouvinte Exatamente, doutor Pode também mandar sua crevação Pelo meu zap zap É o oito, cinco Nove, nove, oito, quatro Meia, nove, meia, nove Meia, nove, duas vezes Ai, 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 hoje Aqui na maior cadeia do mundo Brasil Estreando mais uma filiada Sejam bem-vindos Todo dia com a ira no Paraná Abrechando todo dia Interaquivo FM 98,7 Abraçando todo dia com a ira Sejam bem-vindos Alô, alô, Paíra Alô, Colorado Alô, meu Paraná E o Paraguai Abraçando o potência Elton Freitas E todos que fazem PEC da equipe da Interaquivo FM Sejam bem-vindos Fiquem por aqui Não saiam nem por cima Colcada Sejam na maior cadeia de humor do Brasil Brasil Não confunda Não confunda Néderas com bunda Não confunda Melancolia profunda Com melancia na bunda Não confunda Não confunda Bife ali na mesa Com bife a milanesa Não confunda Crocodilo com cocô de grilo Não confunda Não confunda Faculdade de botucatu Com facilidade de botar dinheiro Não confunda Não confunda Cuidado com a palavra Pra você não confundir Entupir o anel do pato Com o pato no tucupi Cuidado, doutor Não diga a palavra errada Focinho de porco Nunca será tomada Não confunda Não confunda Papelada em cima da mesa Com papai pelado Em cima da Tereza Não confunda Não confunda Dicas de etiqueta Moçã, eu vou pra um jantar super chique Como devo usar os talheres? É fácil Tem o talher pra peixe O talher pra carne O talher pra comer Buchada Sem glúten Aí cê pega Todos os talheres Bota na mão esquerda E na mão direita Cê fica com o celular Que é pra ir portando foto Dos pratos Moçã, quando a visita Me pedir Uma dose de uísque Posso mexer o gelo dela Com o dedo Se você for proctologista Não mexa Senão o uísque vai ficar com aquele gostinho de buchada de bode Dicas de etiqueta Moção Filmes Orgulhosamente apresenta Michael Em português Virgens e raspadinhas E o da ketchup Piona três buracos São expulsas do exército Após serem flagradas Com uma caixa de DVDs Virgens E com a numeração raspada Após saírem da prisão Elas se regeneram Começam a trabalhar numa ótica E ficam abrindo as pernas Pros clientes botarem a cabeça Nos óculos Geão na gireira L e Rick L e Rick Pegadinha Tu não sou Oh oh Chamonho na grande Jão que jão Vou te pegar Vou ligar pra lá Exatamente, doutor Madalinha com a rap Madalinha com a rap Homem, home Alô? Alô Madalena? Quem é você? É Madalena que tá falando? É eu Opa Madalena Eu tô ligando É só pro aluguel da sua garagem Não, tô alugando não Ei Madalena Tu sabe dizer Se tem dois caminhões Pra botar dentro Aqui não tem lugar lá Pra alugar não É porque botaram aqui No Estadão No Classificado Aí tem o nome da senhora Primeira capa Assim a foto E uma garagem Aí tem até a parte de trás Assim com escada E uns armador de rede É, não tem garagem Pra alugar ninguém não Eu me interessei Sabe Madalena Pelo alugar Assim dependendo do preço Que eu queria alugar né Porque aqui não tem garagem Pra alugar não Tem muito o que fazer Não, mas Vamos ver Diga o preço Porque se o preço for bom Aí eu quero alugar Entendeu? E quem gostaria de alugar? Opa Sou eu Tereza Eu sou caminhoneiro Eu tava falando com Madalena Que eu queria ver Pra botar dois caminhões E um ônibus Sabe? Não Aqui só cabe um Uno Ixi Só cabe um carro Pequeno né É Só pequeno Ah Eu tava falando com Madalena O senhor pegou o telefone Eu fiquei sem entender Porque ela passou pra mim Então deixa eu falar com ela Porque se for pra carro grande Caminhão Ônibus Aí desse jeito Eu não vou poder alugar não Viu? Não Se não é pra alugar Então não vai ser alugada Mas você não é dona da casa Deixa eu falar aí com dona Madalena Mas é minha sogra Não vai ser alugada Mas minha filha Deixa eu só perguntar E falar com ela Porque senão fica chato Eu começo a conversar com uma pessoa Pra fazer negócio Aí passa pra outra Entendeu? Chama ela aí por favor Não é carro chorrada mesmo Que eu tô querendo fazer Alô? Ôi Madalena Tá aqui no anúncio Madalena Conhecida por carrapicho Aluga a garagem Por preço de banana Procura o que fazer Boiola Não tem o que fazer não Carrapicho Vai gastar pouquinho Fiz de uma ra**** Da PEC Ei Cabe dois caminhões de banda Dentro dessa garagem Cabe no ra**** Da sua mãe Dois caminhões Carrapicho Eita 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 Chama a senhora De calpa Eita 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 De balda Ah Ai que lindo Pô É bonito A dinaria Chico logo Chico logo Será hein É Pô Vamos Vamos Vai procurar Vai procurar o que fazer Não tem o que fazer não É Vai arrumar serviço na caixa de prega Seu corno safado Sua quenga safada Ei Sai do telefone Seu carrapicho Vai procurar o que fazer vagabundo Não é vagabundo mesmo Liga pra cá Passando Cheio de odas Esse telefone De onde é Cabe o safado Já tá vindo o número Que tá ligando pra cá E vai ser processado Infeliz cachorro Corno sem vergonha Vai procurar o que fazer vagabundo Você pode ligar quantas vezes você quiser viu O que escolheu bastão é essa hein Pode ligar A polícia já tá aqui Já tá rasteando de onde você é Eu não tô ligando não Oi você Deixa você idiota Agora a joia tá desocupada Deixa você idiota Que a polícia já tá rasteando de quem você é Seu malandro Safado Vagabundo Vai trabalhar Mas eu não lidei pra ele não Filhos delas já tão descobrindo quem é Os filhos delas já tão procurando quem é Seu safado Vá procurar o que fazer Vá te coibar Que lhe pariu Seu carrapiço A que lhe pariu Vá te coibar ela Seu safado Nojento Você De ser atrevida Exatamente doutor Essa carrapiço não tem altas cortes marciais E nem tem estabilidade norte-americana Vá te coibar Alô Eu tô querendo falar com o carrapiço Chame ela Você quer uma p**** No olho da sua goiaba é? Não Carrapiço Ela tá aí? Não Tá no olho da sua goiaba só Você me respeita viu? Me respeita o que Viado safado Ali baixo comigo Ali baixo o que O fresco velho safado E não liga mais pra mim não Vai procurar quem te c**** vai Pois na hora que carrapiço chegou ali pra mim Eu não sei nem de seu número Ô palhaço E cadê carrapiço hein? Tá no c**** da sua mãe Tem muito carrapiço Em virilho de bode? Vai te lascar ô Eu queria alugar essa garagem Pra botar um cabaré ó Cabaré tá no olho da sua goiaba E carrapiço? Vigazinha Do Moção Moção Ô porraço A hora do busão Vai te lascar As frases mais ouvidas antes de você morrer Ô eu não conheço esse rio não Mas pela cara dele não tem pedra não Pode pular de cabeça Pula Máquina da verdade Você descobre que uma inimiga sua levou chifre Qual é a sua reação? Você não conta em nada a ninguém E compartilha só no Facebook? Ou você manda um CD de Marília Mendonça pra ela? Moção Eu mando um CD de Marília Mendonça pra ela Aí machuca o chifre de qualquer coisa Máquina da verdade Becadinha Tô noção Ô ô ô I vamo a chama I vamo empurrando o burro Exatamente I vamo a escada Exatamente Iljô Alô? Alô? Diga! Alô? 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 Opa! Diga! Quem fala aí? Quem tá falando? É quem? Quem tá falando? Fale aí pra entender que eu sou meio louco. Aqui é de Vitu. É. É. E é? É. Tá certo. Diga! Tô levando a vida, Zé. E você, como vai? Eu vou bem. Ah, então é meu prazer. Com quem eu tô falando? E as coisas lá, tudo boa? Tudo bom. Com quem eu tô falando? Fale aí pra entender que eu sou meio louco. Diga! Vá pra baixa da égua com essa conversa. Vá você, seu cônca-vergonha. Davi? Alô? Quem é que tá aí no telefone? Você, filho de curto. Vem daí, filho de curto. Isso é converso. Ah, desse proga, viado. Vá pra baixa da égua com essa conversa. É que tu liga pra tua mãe, filho de rapaz. É das isso? Ligação, peixe da porra essa, viado peixe. Não, essa conversa não tá certa, não. Uma peixe do c... Tripulação, fuleiragem autorizada. O fenômeno está no ar. Zap, zap, do moção. Foi com luta, foi com trabalho, foi com fé. Foi com batalha. Foi com tudo isso que eu tô onde tô hoje. Fumo de família pobre. Fumo não, semo de família pobre. Mas sempre acreditemos nas forças do nosso trabalho. Acreditemos que podia nós conquistar as coisas que a gente queria. Sou professora, formada, magistério. Tenho santificado nas minhas mãos. Bem dizer ontem, eu tinha apenas a segunda sera. Em menos de seis meses, poder concluir o nível 1, o nível 2. E tá preparada para exercer a função de professora de português. Vou dar o meu adeus. Vou ensinar tudo aquilo que aprendi. É Brasil, pátria, educadora. É Brasil, coelho, como professora. Zap, zap, do moção. Giro Olímpico. Tênis. O jogador americano teve o tênis roubado em Copacabana e teve que jogar descalço. Vôlei. A jogadora brasileira fez um grande saque no caixa eletrônico e foi bloqueada por um assaltante. Basquete. O atleta da Espanha fez uma sexta na quinta e foi desclassificado. Tiro. O repórter da Bélgica levou três balas na linha vermelha, mas as balas eram de hortelã e ele chupou tudinho. Natação. E sabe o que Michael Phelps faz pra ganhar medalha? Hum, hum. Nada. Giro Olímpico. Obrigadinha, como são. Ô, Gabiola! Show, 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 show. Show, velho. Olha, olha. Eu vou dar pra cá, já, todo de flauta. A, 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 a. A, 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 a. É outra calça. 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 A, 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 a. A, 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 a. E não é a, 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 a. Hom, 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 hom. Hom, 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 hom. Alô. Opa, tudo bom? Tudo bem. E você? Tudo bom. É dona Cássia que tá falando? É. Dona Cássia, aqui é do sistema de proteção ao crédito e eu estou ligando pra senhora a respeito de uma promessa que a senhora fez e não cumpriu, assim, não pagou, sabe? Que premessa? Como? Peraí, hom, deixa eu falar logo com ele. Fale. Dona Cássia, a senhora não lembra, não, que a senhora fez uma promessa e não pagou? Não, não. A senhora não tá lembrada, não? Não me lembro, porque graças a Deus, minha dica, eu pago tudo, graças a Deus, que é que eu fiz premessa e tô devendo. Ah, entenda. Não é dívida, assim, coisa que a senhora comprou e não pagou, não. Entenda, tá entendendo? Hã. É promessa, assim, que a senhora fez uma promessa pra um santo e a senhora não pagou. Aí a gente tá ligando pra protestar. Ah, quer dizer que você é o santo? Não, não, senhora. Eu sou da parte de cobrança. Eu tô ligando, dona Cássia, pra saber o que leva a pessoa a fazer uma promessa e não pagar. Mas que premessa foi? Foi a promessa. Na hora que a senhora tava passando por um problema muito grande, a necessidade, aí fez uma promessa, ele não pagou. Eu não tenho premessa nenhuma, eu não fiz premessa nenhuma. E eu, a premessa que eu faço sempre é com a senhora da Conceição e eu sempre pago. Que toda festa dela eu ajudo ela. Não, senhora aí, realmente a senhora tá falando a verdade. Que consta que a gente tem o recibo dessa promessa que a senhora tem pago todo ano. Agora, essa outra que eu tô dizendo de outro santo, a senhora que deixou em aberto. Premessa de quê? Mais de quê? Você não lembra nem, dona Cássia? Eu não. Eu não me lembro de quem fez remessa nenhuma. O grande problema, viu, dona Cássia, é que a pessoa começa a fazer as promessas e não vai pagando. Isso vai acumulando e gerando uma dívida. E aí a própria igreja, junto com o santo, ele vai bloqueando o cadastro da senhora e o seu nome fica sujo, entendeu? Mas que premessa aí é? Nós vamos pagar se nós sabermos que premessa aí é? Dona Cássia, me diga o nome do santo aí pra eu ver aqui no sistema. Ah, eu não sei, né? Você deve saber porque eu não tô sabendo qual foi essa premessa. Não sei qual foi esse santo que não é vizendo premessa. Premessa pra quê? Porque quando eu quero uma coisa eu peço a Deus que é o que tem pra dar é Deus, hein? Que a gente faça premessa pra um santo mas é com o coração em Deus. Porque o santo não resolve. Quem resolve é Deus. Ah, Deus mesmo. A senhora agora fala uma coisa certa. É, e como é que vocês estão falando que vai botar meu nome e vai ficar sujo? Por quê? Os santos vão botar meu nome vai botar meu nome pra sujar, é? Não, não é ele, né? Porque quando a senhora faz e não cumpre aí gera um boleto automaticamente e a gente fica sabendo. Como no caso da senhora que fez uma promessa, né? Como a senhora disse e não pagou. Oi, oi, tá vendo você mentindo aí dizendo que eu acabei de falar que eu fiz essa premessa? O que foi que eu fiz? Eu não falei nenhuma que eu dei premessa. Hã? Eu tô falando que eu não dei premessa nenhuma. Eu não fiz premessa nenhuma. É, pois tem uma faturinha aberta que chegou aqui no e-mail, né? Que é com o nome da senhora. Oxê, não tô sabendo não. Eu não tô sabendo dessa premessa. Vocês estão adivinhando com os pensamentos da gente? Ah, chegou até no grupo do WhatsApp também que a senhora tava devendo essa promessa. Aí, assim, veio até o nome da senhora como dedo de flauta, não foi, minha senhora? Olha. Tô olhando, dedo de flauta. Vai tomar no c... Filho da doeta do rato. Filho da peste. Você é um ladrão safado, um bandido. Vai... Tu vai tirar... Vai com a tua mãe, filho da peste. Dedo de flauta. Que é isso? Da doença do rato. Essa tá... Mamãe, será que esse rato tá agripado? Cara, eu tô insorri, meu irmão. Como é, mamãe? Que é isso do rato, hein? Lactose. Não. Homem, homem. Olha, filho da peste. É, bem fininho mesmo, teu dedo, é? Tu tá pens... Tu tá pensando que... Tu não tá pensando que tu não tá ficando gravado aqui, filho da peste? Eu vou te processar. Dá pra botar numa tomada? O teu nome, teu nome tá aqui. Ficou gravado aqui no meu telefone. Digita a senha do cartão pra pagar a promessa, dedo de flauta. Vai tomar no c... Filho da peste. Dedo de flauta. Fica, diga. Do Musão. Musão. Ah... Do Musão. Fala. Fala. Fala, Musão. Quando o mamão dizia, a chinela vai contar, eu nunca ficava pra ver se ela contava fonte ou a chefe. Oh! Você sabia que se você tentar impedir que um espirro seja expelido, pode morrer ou causar uma ruptura de uma veia no cérebro ou na nuca? Uma ruptura é quando se estoura a veia, né? O cara dá uma espirra e a veia estoura. Caramba, velho. Então já vi que eu tô com uns 20 rupturas que quando eu vou espirrar eu coloco a mão. A velocidade do espirro a pressão é de 200 km por hora, porra, diz aí. Se eu espirrar aqui, se eu espirrar na rua, o espirro vai parar lá do outro lado da rua. Diz aí, velho. Quer dizer que tudo que tem no seu nariz ali a catota, ela voa pra longe. É uma pressão de 200 km por hora. Como é que o cara consegue tirar tanta pressão, hein, bicho, do espirro? É o que? O oxigênio que acaba tendo no pulmão todo, hein? Eita, os parafusos destes tá frouxo, hein? Você sabia? Não te chamo. Não te chamo. Exato aumente, doutor. Pega, daquele jeito. Ai, ai, nani. Mas que queima, se queijo. Pau de dano. Alô? 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 Opa, Márcia, tudo bom? Tudo bom. Opa, Márcia, aqui é do Cricri, do Centro de Recreação Integrada. E a gente, é, gostaria de saber, você tem filho aí? Tem não, tem neta. Ah, só tem neta. É. Mas filho pequeno não tem não, né? Então não. Tu quer que eu vai amanhã pra gente fazer um menino? Tu quer? Tu c... Porque amanhã é o dia das crianças, né? Podia aproveitar. Tu tá precisando de um p... no c... É, tu soca, bem socado, viu? Eu faço um meninozinho bem lourinho em você. Quero não. Vai comer tua r... Guerra dos Sexos Vamos ver se você sabe o que se pensa na cabeça entre as mulheres. Atenção. Seu carro dá prego de bateria. Sua mulher liga e você diz que tá com sua secretária fazendo uma chupeta. O que você tem certeza que sua mulher vai pensar? Resposta A que você botou uma chupeta na boca da secretária pra ela parar de chorar? Ou resposta B que você tá brincando de papai e mamãe com a secretária? Ah, ela vai pensar que eu botei a chupeta na boca da secretária pra ela parar de chorar. Certa a resposta! Guerra dos Sexos Doutor Peru Em 1960 a lua era mais perto da Terra. Mas agora... Aí quando chegou os anos 80 a lua subiu mais pra alto. Não, não. Não, não. Ela tava mais baixa quando o homem foi a lua. Isso é uma ciência, pô. Aí tudo é matemático. É ou não é? A lua tem condição do homem ser bom viver porque ela tem água e tem oxigênio. E energia. E energia também. Energia do sol. É. Doutor Peru E o Brasil para a partida agora. Já serve no trânsito em casa, no metrô, no transporte alternativo, no oivo lotado, correndo atrás do seu oivo. Se a gente tá ouvindo pelo celular no site em qualquer parte do mundo agora. O Brasil para na maior audiência de todo o meu... Brasil! Jornal Inglaterra! Gente, a gente há 20 anos em primeiro lugar de audiência, Inglaterra! Obrigado a vocês pela audiência. Eu vou lutar agora para a Beth. Conhecida como Facão. Eu vou pedir pela ser... Será, hein? Eu vou pedir pela ser testemunha de um crime. Vem lá! Homem, homem. Alô? Alô? Ô, Beto? Tô. Ô, Beto, é o seguinte, deixa eu jogar adiantando, ó. É porque eu me meti num negócio aí de uma encrenca muito séria. Aí teve assim até óbito no meio. E eu tava querendo que você me ajudasse e dissesse que eu tava aí assim pra me livrar. Assim, que você fosse minha testemunha, sabe? Tem como você me fazer, por favor? Não, não, moço, que eu não lhe conheço, meu filho. Mas, Beto, não precisa conhecer, não. É só você dizer que eu tava aí. Não, mas, ó, meu filho, não conta comigo não porque eu não lhe conheço, viu? Meu, já mandei os oficiais ir aí, confirme, viu? Não, não, eu não lhe conto, não. Como é que eu vou dizer uma coisa que eu não sei? Que eu não conheço a pessoa. Mas, cara, confirme, eu não tô dizendo, eu não tive nada a ver com isso. Assim foi um acidente, aí confirme. Não, mas o telefone a gente não conhece as pessoas não, viu? Me desculpe. Mas, Beto, o que é que custa? É só dizer que me conhece. Isso não vale nada, não. Não, não posso dizer nada que eu não lhe vi nem lhe conheço. É só você dizer que quando esse investigador se ela perguntar se ela conhece, eles conhecem demais. Ele pensou até aqui semana passada. Acho que eu vou daqui de uma pessoa que eu nunca vi. Mas, Beto, só quem sabe sou eu e você. Me ajuda. Não, não, não conto comigo essas ajudas não que eu não aceito essas coisas não, tá? Ó, quando eles chegarem aí não fiquem nervosas, né? Senão eles vão perceber que você não me conhece, viu? Não, não, não. Ó, me desculpe, mas eu não lhe conheço nem que eu lhe conhecesse eu não ia dizer uma coisa que eu não, que eu não, que eu não sei. Tá entendendo? Isso não custa nada, Beto. Não, eu lhe conheço não, meu filho. Não sei quem é você. Não conheço você, Beto. Você me conhece também, custa a memória. Não. Não? Se você fosse uma pessoa que eu conhecesse mesmo, se você me conhece eu não tenho culpa, mas eu não lhe conheço. Mas, Beto, não tem como tu me ajudar a pedir de amigos pelos anos de amizade que a gente tem. Moço, pelo amor de Deus, ninguém deixa em paz que eu tô cuidando das minhas obrigações, tá? Então só pra confirmar se eu falei seu nome certo pra eles você é Elisabeth, né? Sou. Tá vendo como eu lhe conheço? Você é um que cortou o cabelo com um facão, não foi? Rapaz, se tu tá ligando pra casa é duas donas de casa, não é da alguma prostituta nem fresco que nem tu não. Ei, peraí, cadê o respeito? Não, é isso mesmo, porque você tá sem respeito. Hã? E você para de tá pegando meu número de telefone pra tá tirando piadinha que eu sou uma dona de casa, tá certo? Pois não, sua amizade acabou aqui, não liga mais pra mim não, hora nenhuma, tá ouvindo? Você que é o safado que liga pra meu telefone que o telefone não cabe que nem você. graças a Deus que ele é cínico trabalha trabalha em apartamento quem deve dizer isso nem de brincadeira cínico não pode? rolar o pescoço da pessoa com faca quem? Não, eu não sou um Batista, né? Eu sou liga de novo agora. Vou falar com quem? Opa, não, eu tô só retornando que eles deram pra mim aí eu tô lhe dando pra saber quem era. Retornando. Por que você retornou já faz tempo? A dona da casa, que não sou eu, a dona da casa tá ali nervosa, não tá gostando disso. Se você já ligou uma vela, não ligou pra você, por que você continua ligando? Me diga por quê? Não, peraí! Quem ligou pra mim foi ela. Querem cortar meu cabelo com um facão. Tenha vergonha, rapaz. Tenha vergonha de ficar ligando pra mulher. Eu tô atendendo, não sou a dona da casa não, porque ela tá ali nervosa. Olha, peraí, deixa eu falar. Não quer mais atender por conta do... Tem uma vergonha na cara? Como é que você fica ligando? Sim, ela disse que não foi você que ligou. Ela disse que não ligou pra você. E por que você continua ligando pra ela? Tenha vergonha na cara ligando pra casa dos outros, rapaz. Toma vergonha, bandido safado. Toma vergonha. Tu tá defendendo o facão só pra ela te dar um aumento, né? Eu não quero saber te falar. Tenha vergonha, eu não ligo mais pra ela, não, viu? Tenha vergonha, seu nojento. Tenha vergonha na cara, eu não ligo mais pra ela, não, viu? Seu imundo, bandido safado. Meu filho não é muito grande, toma banho todo dia. Você não acha que ela tem que se decidir? Ou ele é cínico, ou ele é trabalhador, ou ele é imundo, ou ele é safado? Ele é trabalhador. Doutor Nero, o porro é bruto. Exatamente, doutor. O porro bruto. É pegada de amor. Ih, ué, e ele ri. É da burra. É pau de dan doido. É genoide. O porro bruto. O porro bruto. O porro bruto. O porro bruto. Você tá dissendo que eu sou o que, seu fresco? Ei, fracão, tá sabendo que cê tá ligando pra mim, pra dar em cima deu? Eu liguei pra você não, seu porra. Eu não liguei pra você não, meu telefone é de residência. Vou dar parte de você. Você vai se lascar que eu não liguei pra você não, viu? Ligou dizendo que tinha um fracão bem amoladinho pra mim. Eu não liguei pra você não, eu sei quem é você, viu? Cê me respeita, tá ouvindo? Você me respeita uma porra, vai se lascar, seu fresco, viu? E não liga pra aqui não, viu? Se lasca. Cadê, fracão? Do céu, c***! Iiiiih! Você lasca, meu irmão! A pessoa pode fazer isso? É muito doido na idade dessa! Oh, pegada que é a moça! Imagina ali, hein? Já, já na hora, não vai embora! Opa! Ha, 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 ha! Continua o culo, né? E lá no site, por aqui! É um bê! É um oche! É um oche! É um oche! Vai, 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 vai! Vai embora! Já tá na hora! A moção vai embora! Já tá na hora! Já tá na hora!